Daniel Atala, tenho uma pergunta pra você. Sim. Tá tendo uma super lua hoje, não tá? Exatamente, dia 27 agora, hoje à noite, à meia-noite 31 vira a super lua. Qual a influência dessa super lua na nossa vida? Ela traz o que? Ela traz certos obstáculos, certas tensões. Viu? Então ela pode mexer com estrutura de computadores, estrutura profissional. Você tá brincando. Sim, ela pode, ela pode mexer com sistemas. Caiu tudo aqui, você ficou sabendo? Não, eu tô sabendo, fiquei, na hora que tava entrando. Fofoca aí, saiu do ar. Saiu do ar, então. A super lua pode trazer isso, porque na verdade ela tem uma base que tá urano, né? Então o que que acontece? Ela tem um ascendente em aquário que fala sobre a aceleração das coisas, tudo é muito acelerado, tudo é muito agitado. E naturalmente ela tem um urano no fundo do céu, que tá junto com o sol. O que que traz isso tudo? Essa tensão. Então o que que acontece? A super lua, ela vai trazer essa força de acontecimentos de corte, acontecimentos difíceis, acontecimentos de a gente saber trabalhar. Então a gente vai perceber que a figura masculina, todos os homens, tem que ficar atento. Você que é mulher, estamos no mulheres, você vai falar pro seu marido, pro seu filho, pro seu amigo, pra pessoa que tá ali. Porque a figura masculina tende a sofrer certos impactos, principalmente a partir de hoje, já começa essa vibração. Daniel! E aí, essa semana é um pouco tensa, mas a gente vai ajudar, por isso eu trouxe o aroma dos signos, pra dar uma equilibrada em cada pessoa e usar aromas. Só uma observação, então assim, se eu mandar uma mensagem, cheque se a pessoa recebeu. Exatamente. Se eu for mandar um e-mail, liga pra saber se... Porque pode acontecer aí um descompasso. E podem ouvir, por exemplo, normalmente nesses períodos da astrologia, podem haver acidentes. Então, por exemplo, vai andar de carro, toma um pouco mais de cuidado, vai fazer uma viagem, toma um pouco mais de cuidado, porque é um período que atinge isso. A superlua, normalmente, ela aparece sete vezes maior e 15% mais brilhante. Sete por cento maior e 15% mais brilhante. Então, quem puder olhar a lua também, vai aproveitar muito. Por quanto tempo essas influências? Essas influências, elas chegam até sexta e sábado. Então, a semana inteira... Então, é uma semana de barba de molho, como dizem lá em Rio Preto. Exatamente. O arcântico da semana é Kamael, traz sempre esse equilíbrio, esse apoio. A cor da semana é o laranja, que vai ajudar muito, entendeu? Então, tá lá, é o laranja. E o alimento são as saladas, as hortaliças, em geral, pra dar essa equilibrada. O aroma da semana, anota os aromas, porque eu vou falar pra cada signo, mas você pode também escolher um dos aromas pra você aproveitar. Bora lá, Daniel Atala. Vamos à Ares. Semana de muito trabalho, excesso de responsabilidades. Então, o ariano e a Ariana vão estar nesse processo de maior tensão. Então, tem que tomar cuidado com as explosões, sabe? As explosões arianas, arianjos, como eu. Fiquem calmos, entendeu? Eu já comecei a semana quente hoje. Logo cedo, esqueci de usar a lavanda. Toda vez que a gente tem um processo de tensão, usa o cheiro. O aroma da lavanda ajuda demais. Vai trabalhar essa energia. Tem sabonete, incensos, enfim. Vamos dar uma olhada aqui na carta pro signo de Ares. A carta do mundo. Olha que carta forte, né? Essa carta, ela traz exatamente uma energia de oportunidades. Então, está chegando o final de um ciclo e começando o outro. Isso vai ser muito legal ao signo de Ares. Vai trazer coisas boas. Então, ariano, tá bom, calma, tranquilidade. Engraçado. Hoje eu tava lá fazendo minha atividade física, eu tenho um pezinho de lavanda. Sim. Ai, eu fui lá e fiz assim, é tão gostoso. E a calma demais, da tranquilidade, dá uma paz, né? A lavanda, ela tem esse aspecto. Até antes de dormir, se você colocar uma gotinha daqueles óleos essenciais de lavanda, né? No pulso. No pulso. Nossa, você acalma e dorme muito melhor. Todos os signos. Todos os signos podem. Todo mundo. Mas pra Ares, a lavanda tá muito indicada pra essa semana. Perfeito. Já pro signo de touro. Período de grande agitação. Trazendo estabilidade. Mantenha a concentração. Olha, mais um signo sofrendo essa aceleração, essa energia. Então, o que acontece? Pede que você utilize o aroma de hortelã. Pega, passa a mão no hortelã, sente. Utilize óleo essencial de hortelã, incenso de hortelã. Ou até no alimento, né? Você pode fazer um suco de hortelã, que vai te ajudar, né? Abacaxi e hortelã, ajuda bastante. Vamos ver qual a área pro signo de touro. Carta do carro. Falando sobre essa coisa. De ter que ter controle. De ter que ter concentração. O carro, ele fala, se você tiver uma ação descoordenada, você vai ter problemas. Então, pega a ação do carro pra coordenar o teu caminho. Tudo que você fizer descoordenado, essa semana, poderá ter problemas. E os homens de touro, muita atenção, tá? Então, tá aí a dica. Por que que pega mais homem do que mulher, hein? Ah, por causa do urano. Por causa do urano e Saturno, que tá mexendo essa semana. Então, pro homem, um pouco mais de cuidado em touro. Gêmeos. Mudanças ocorrerão. Trazendo novos caminhos. Buscar forças na espiritualidade. Outro signo que tá acelerado. Então, a geminiana e o geminiano podem tá tensos. Geminiana, vai com calma. Vai com calma. Porque, assim, haverão coisas à sua volta que vão fazer você... E agora, pra onde eu vou? O que que eu faço? Calma. Tranquilidade. Como a espiritualidade te protege? O aroma de jasmin. Jasmine tem muitos perfumes. E o jasmin, você pode até comprar, como flores de jasmin. Né? Então, aproveitar bastante. O que mais eleva a espiritualidade é o jasmin gardênia. Se você tiver na tua casa, não tá no período da gardênia, mas é muito bom. Perfumes femininos muito carregam gardênia. Olha só, a carta do mago, falando sobre a situação de espiritualidade, a necessidade de trabalhar o espiritual, de trabalhar a força. Uma coisa que a geminiana e o geminiano vai perceber pessoas à volta chateadas, às vezes tensas. Calma, relaxa. Isso tem mais tranquilidade, tá? Um minutinho. Um minutinho. Minutinho. Vou conversar com ela, que é do signo de peixes. Faz aniversário. É o signo de gêmeos. Fomos, fomos. Eu tava aqui pesquisando pra Silvia, que ela mandou aqui no Instagram do Mulheres. Ela falou, onde tem laranja, deve ser o problema na minha televisão. A cor do vestido da Regina é salmão. Aí eu procurei aqui na internet. É salmão? É uma cor de laranja rosada. Isso que eu ia falar. É salmão. Eu também vejo salmão, mas é isso. É isso. Tá escrito aqui no Wikipédia. Então, pode ficar tranquila. É laranja. E é salmão. E é salmão. Eu fui pesquisar, porque eu falei, bora lá. Boa. E vamos pra próxima etapa. Câncer. Uma semana de equilíbrio, realizações. Aproveitar pra curtir a família, pra trabalhar a família, pra ordenar. Porque câncer vai estar nesse apoio, nessa coisa de união, de cooperação. E o aroma é o aroma de laranja. O aroma cítrico. O aroma de laranja sempre une a família e traz alegria. Você já falou. Então, você pode fazer com a casca de laranja, com o incenso de laranja. Sabe fazer a casca de laranja, aquele chazinho? Borrifa. Isso vai trazer essa coisa da alegria e união familiar. Isso vai ajudar bastante. Vamos ver aqui a carta. Carta do imperador. É a carta do apoio. A pessoa dando apoio às outras, estando ao lado. Então, quer dizer, as cancerianas vão ter que dar apoio. Vai ter que ajudar tudo. E ter o carinho de câncer sempre é muito bom. Então, tá aí pra vocês. Colocar essa energia canceriana vale a pena pra ajudar as pessoas. E você ficar bem, canceriana. Aproveite. Já o signo de leão. Escolhas serão necessárias nos negócios. Cuidado com as finanças. Cautela. O que acontece? O signo de leão precisa ordenar. Então, quer dizer, ele já estava vindo no equilíbrio. E isso é bom, porque vem oportunidades. Mas está num momento de tomar um pouco de cautela aí com o lado financeiro, com o lado profissional. Por quê? Se tem uma aceleração dentro da super lua, isso pode trazer problemas. Então, cautela. Cautela. nas decisões, nos investimentos. Nas decisões. Nas decisões. Carta da torre. Então, está determinando isso, né? Que é uma necessidade da pessoa equilibrar essas decisões. Porque podem haver perdas, podem haver dificuldades. O aroma para o signo de leão é o açafrão. O açafrão sempre traz força, sempre traz espiritualidade. E se você tiver dificuldade com açafrão, trabalhar com curry. São dois elementos. Os aromas são um pouquinho diferentes. São um pouquinho, não. São bastante diferentes. Mas ambos têm o mesmo sentido. De elevar a espiritualidade para a condição financeira positiva. E os dois têm a cor laranja. E os dois têm a cor laranja, né? O salmão um pouco mais amarelado. Não, curry. Salmão um pouco mais amarelado. O curry um pouco mais amarelado. Mas os dois têm. E o laranja do açafrão é muito forte. Virgem. Semana exigirá rapidez nas ações. Situações do passado pedem reavaliação. E o que significa isso? Coisas do passado podem atingir a virginiana. Aquela pessoa que ficou de falar com ela. E aí de uma hora para outra liga de novo. Aquele relacionamento. Às vezes uma situação a serem resolvida. Então isso vai mexer. Para isso a gente tem que limpar o passado de nós. E o que a gente usa? Alecrim. O aroma de alecrim faz você esquecer o passado negativo. Então trabalhar com alecrim ele traz prosperidade porque ele te desvincula do passado. Isso é muito bom. Trabalha com o aroma de alecrim. Vamos dar uma olhada aqui qual a carta para a virginiana. Carta da justiça. Ter a razão. Ter o equilíbrio. Colocar isso. Então isso vai trazer uma força. No trabalho ou na vida amorosa? Nas duas situações. Eu sei, né? Às vezes a gente não quer essa informação. Mas nas duas. Porque é o passado. O passado falando. Se ela deixou uma coisa lá da vida amorosa mais ou menos complicada. Tem que se livrar. Às vezes tem uma conta. Sabe? Aquela coisa. Agora de um outro lado tem uma coisa boa. Toda vez que o passado vem. Aquele processo jurídico que está parado. Anda. Anda. Aquela casa que está para vender ou aquela casa que está para comprar. Anda. Então você tem que saber. Por isso que o alecrim, ele ajuda isso, né? Alecrim toda vez que eu quero me livrar do passado e trazer prosperidade. Alecrim. E uma dica aí que não tem a ver com aroma, mas com ervas. Tenha sempre alecrim em casa. Ele traz prosperidade demais. Vasos e vasos de alecrim, não é mesmo? E espantapenilongos. Até daqui a pouco. A gente já vai continuar. É novidade tri. Bom, até agora. Vamos até Leão. Leão. Virgem. Virgem. Agora vamos à Libra. E ó, gente. Muita gente perguntando coisas aqui. Depois eu vou dar uma dica. Porque nós temos o Tarot Responde. Então, ó. Ah, é? Vai ter. Exato. Muita gente perguntando. Libra. O aprendizado virá das coisas simples e corriqueiras. Haja com inteligência. Por quê? Porque a Libriana vai ter situações a serem resolvidas. Colocar em ordem algumas coisas. Colocar organização. E o aroma que mais auxilia isso é da madeira. O cheiro da madeira traz equilíbrio, traz consistência. Então você pode usar, por exemplo, um cedro do oriente como incenso. Ou perfumes que tenham um pouco de madeira. Isso vai trazer muito mais equilíbrio à pessoa que quer fazer organização. Colocar essa energia. Às vezes até você pegar. Eu, por exemplo, gosto de cheirar lenha às vezes, né? Por quê? Porque dá aquela coisa de acalmar, de equilibrar. Isso ajuda também bastante para quem tem aí uma lenha. Ou às vezes você ter uma decoração com cheiro de madeira. Tá? Vamos lá. Carta. O Eremita. Que é a base do quê? Da cautela, de tranquilidade. A pessoa estar indo com paz. A pessoa estar indo num tempo que ela vai fazer uma construção. Então, Libriana, não adianta querer acelerar essa semana que você vai ter problema. Vai passo a passo que a semana vai entrar em equilíbrio e você vai ter coisas muito boas. Já o signo de escorpião. Revelações no plano sentimental. Esqueça as desconfianças e aproveite. Porque as coisas que tiver que ocorrer, vão ocorrer. Ai, que medo. Então, ocorrerão situações assim que vão mexer e vai ter que saber filtrar isso. E quando a gente quer filtrar um sentimento e deixar o nosso poder mais claro, mais atento, o aroma da prata. Cheirar a prata. O aroma, porque é um metal. Não muito. Pouquinho. Só dá aquele cheiro. Você consegue ver melhor as coisas que estão acontecendo. Entendeu? Revelações precisam ser vistas com características boas. Ainda bem que eu não sou de escorpião. Ainda bem que eu não estou fazendo nada com uma escorpiana. Que aí é que é o pior. Você ser descoberto por uma escorpiana é o pior. Nem eu, também. Olha lá. A carta de olhar tudo, de ver tudo. Que é a carta de olhar para a ponta cabeça. Que é o enforcado. A escorpiana vai estar ali e o escorpiano vai estar. Atenta. Preste atenção. Está vendo como é bom você ouvir de todos os signos? Se você está, fica quieto essa semana. Tá? Vamos ao próximo signo. Mas escorpiana, curta a semana. Afinal de contas, a energia está em você. Signo de sagitário. Sagitariana faz de equilíbrio e estabilidade. Aproveite para reavivar algumas relações. De novo, mais um signo que o passado vem. Então, atitudes que vêm com o passado, que têm que ser resolvidas, que têm que ser ordenadas. Às vezes, projetos que estavam parados. Porque é uma semana que traz equilíbrio e estabilidade. O aroma é o aroma de morango. O morango, ele reaviva situações que estavam paradas, que estavam estagnadas. Então, pode ser incenso? Pode. Mas pode ser um suco de morango. E você sentir aquele aroma de morango, aquilo vai trazer mais paixão para você realizar as coisas. Então, isso traz para você um equilíbrio. Traz para você uma base muito maior. Vamos dar uma olhada aqui na carta. E, naturalmente, a carta do sol. E essa carta do sol traz esse processo de reavivar, de trazer essa alegria sagitariana. Então, sagitariano e sagitariana. Aproveita bastante e invistam no morango, tá? O morango ajuda muito. E se você quiser equilibrar uma força, faz morango com hortelã. Entendeu? Isso traz o equilíbrio. Todo mundo fala, ai, morango com champanhe faz a paixão. Mas, às vezes, a paixão está fraquinha, né? Um morango com hortelã dá um equilíbrio para você ordenar. O suco de morango com hortelã ordena e aí você fica mais esperta para conquistar essa pessoa amada. Mais uma vez, um minutinho. Aqui não é previsão, aqui é certeza. De geração e geração, plástica natural. Verdade. Suas utilizações e depois, culinária, sabe? Já receita pronta com cada tipo de batata, o máximo. É batata. É batata. É batata. Com certeza. Sagitário a gente foi. E vamos a Capricórnio agora. Capricórnio. Procure perceber as coisas boas da vida. Saia da rotina. Por quê? Porque vai estar cansada, vai estar estressada a Capricorniana. Às vezes, a gente precisa dar um equilíbrio, soltar um pouco. Então, essa semana, você vai estar aí querendo, sabe? Deslanchar. Deslanchar, mas vai estar cansada. Então, manjericão, o aroma de manjericão ajuda muito a trazer equilíbrio e motivação. Olha só, a carta da semana é a carta do carro. Essa é a situação de buscar o equilíbrio, de buscar a força. Então, já que precisa se movimentar, bora trabalhar com o aroma de manjericão, que isso vai trazer equilíbrio e haverão conquistas. Mas vai estar um pouquinho cansada a Capricorniana. Já aquário. Fluidez na área sentimental. Então, a parte amorosa de aquário que vai trazer o equilíbrio. Porque as coisas vão estar muito aceleradas para o aquariano e para a aquariana. E isso vai deixar um pouco mais de nervosismo. Ou aquela coisa de, ai, não quer mais. E aquário, quando não quer mais, acaba fazendo, às vezes, umas coisas que assim, larga a mão de tudo e tal. Então, a dica é o aroma de abicinto. Não é a bebida abicinto. É o aroma de abicinto. Não adianta a cariana lá pegar o abicinto que vai ficar, está errado. É o aroma de abicinto, que é um aroma mais adocicado. Ele é um aroma que lembra um pouco jasmin, gadenia. Porque ele é bem docinho e ele traz a paixão. Ele ajuda muito a paixão. Lembra um pouco a dama da noite também. Vamos dar uma olhada aqui na carta de aquário. Carta da justiça, pedindo mais equilíbrio, mais razão. E isso vai trazer tranquilidade à aquariana. Então, usar o amor como um prazer, usando a razão para equilibrar tudo isso. Vai te ajudar bastante, aquariana. E já o signo de peixes. A semana pede maior atenção à saúde e ao bem-estar. Por quê? Porque o corpo vai estar cansado. Então, pode haver um cansaço no corpo, pode haver um desgaste. E isso vai acabar incomodando. Você é psiana e psiana não quer passar por isso. Então, a dica é, ervas em geral, o cheiro de ervas ajuda muito. Porque as ervas, elas aumentam o nosso metabolismo. Elas ajudam nós a estarmos mais em equilíbrio. E eucalipto. Eucalipto também traz essa força. Então, ordenar os sentimentos. Através do eucalipto e das ervas, que aí o corpo fica melhor. E é exatamente isso. Deixar o emocional equilibrado para que o corpo não tenha nenhum tipo de queda. Para que o corpo não tenha nenhuma dor de cabeça. Sabe aquelas coisas? Não é uma coisa séria, mas é uma coisa que pode pesar. Chatinha. Um dor de estômago, sabe? Então, trabalha com a parte das ervas que vai te ajudar bastante. E a semana vai estar te equilibrando. O amor favorece nessa hora. Então, aproveitem. Tarô, responde, meu bem. Eu já estou com as minhas perguntas, ó. Eu também. Prontas aqui. Então, peraí. Já escolhi. Eu também. Escolhi, escolhi, escolhi. Mentalizou a sua pergunta. Agora escolhe um ou dois. Mentaliza a pergunta. Carta de número um. E logo em seguida, a carta de número dois. Vamos dar uma olhada aqui. Carta de número um. A carta da temperança. Vai com calma, vai com tranquilidade. É uma carta sim. Se você sentir que a espiritualidade está te orientando a tomar essa atitude, pode ir com tranquilidade. Relacionamentos amorosos vão estar bem. Financeiramente, tem um equilíbrio. Profissionalmente, as coisas estão ordenadas. Agora, o que está falando aqui é assim, tudo que você quiser novo, peça ao espiritual. Determine. É um anjo, faça uma oração, faça um mantra, porque você vai estar trabalhando esse potencial. O espiritual abrirá o sim para essa tua resposta. No geral, é uma carta muito positiva. É a melhor carta da espiritualidade no tarô. Então, aproveita. Vai estar bem. Legal. Já a carta dois. A carta do julgamento. Aqui tem que reavaliar. Ela não dá um sim direto. Ela fala assim, tudo que você perguntou que é negociação vai dar certo. Ah, vou conversar com alguém. Vai dar certo. Vou conhecer uma pessoa. Vai dar certo. Vou fazer uma entrevista. Tende a dar certo dependendo da tua postura. Tudo que eu falar de projetos, vai dar certo. Agora, tudo que falar de relacionamento, de uma coisa mais fixa, de algo que você está esperando há muito tempo, demora um pouco mais. Aí, a dica é trabalhar com mais segurança, trabalhar com mais força para que isso ocorra. Porque, por enquanto, a coisa ainda não fluiu da forma como você quer. Tem que reavaliar isso. Um sim, um talvez. Um sim, um talvez. É isso? É. É o que temos para hoje. É o que temos para hoje. Você encontra Daniel Atala produzindo muito conteúdo nas redes sociais, sempre como Daniel Atala. Atala com dois L's. No Instagram, é Daniel Atala Oficial. Mas coloca, Daniel Atala, que você chega lá, vou te contar, você está incansável, hein? Estou. Estou fazendo um monte de coisa. Parabéns. E está sendo incrível. Hoje, a gente tem live, gente, às sete e meia da noite, lá no Instagram, para responder as perguntas de Tarot. E eu já deixei um post na minha página do Instagram, para a pessoa mandar a pergunta dela. Porque aí, eu já pego e já separo. Porque, às vezes, são sete mil pessoas ali. E a live das nove e sete? Então, das nove e sete, agora é o curso, só que é o Fluxo da Mente, está fechado, só para os alunos. Mas, ainda, se você quiser conhecer, vai lá no meu Instagram, tem a página do Fluxo da Mente, que aí são aulas fechadas no período da manhã para você. E hoje, às sete e meia da noite, Tarot para você. Você quer a tua pergunta? Sete e meia da noite no meu Instagram. É muito legal. Só de acompanhar já é uma energia muito bacana. De verdade, Dani. Realmente. Muito obrigada. Boa semana. Boa semana. Para todo mundo, barbas de molho. Segura essa semana. Como que chama a lua? Crescente? Super lua. Super lua. Mas aproveita, porque a lua vai estar linda hoje. Boa. Vou fazer. Vou observar a lua hoje. Pode olhar. Boa semana. Até segunda-feira. Até segunda-feira.